Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Eduardo Murilo Firmo. Ele aqui diz o seguinte, boa tarde Chico, sou Eduardo de Joinville, Santa Catarina, 32 anos. Acompanho seu canal há mais de um ano, conteúdo muito bacana, muita informação útil. Estou para pegar uma moto, tenho pouca experiência, tive uma Twister 250 há uns 8 anos atrás e fiquei com ela quase um ano. Agora quero pegar uma moto com finalidade só de passeios de fim de semana e viagens mais longas. Presta atenção nisso, tá pessoal? Passeios de final de semana e viagens mais longas. Sempre com garupa visando conforto. Estou na dúvida entre a Honda XRE 300 2019, modelo novo, usada, que está na faixa dos 18 a 19 mil reais. E uma BMW G650GS, ano 2012 e 2013, nessa mesma faixa de preço, entre 18 e 19 mil reais. Tenho encontrado motos em bom estado de conservação. Minha dúvida é se a XRE não vai faltar potência para manter velocidades com garupa, mais bagagem. E ele diz aqui que ele pesa 85 quilos e a esposa dele 52 quilos. Sei que a manutenção da G650GS é bem mais cara, mas estou participando dos fóruns e comunidades do Facebook da moto. E não tem me surpreendido a manutenção básica. O que tem me surpreendido é que a manutenção básica não é tão cara assim como o povo diz. Não pretendo usar a moto no dia a dia, somente para viagens. Cogitei até mesmo da Himalaya, mas devido a vários relatos de problemas, está fora de cogitação no momento. Esperamos logo o modelo BS6 com as devidas melhorias. Se meu orçamento não fosse limitado, até no máximo 18 ou 19 mil reais, partiria para uma CB500X. Mas aqui na minha cidade, uma 2014 está na faixa de 23 mil reais. Obrigado, Eduardo Murilo Firmo. Eduardo, seguinte, eu gostei muito da tua pergunta e vai dar muitas ideias aqui para a galera poder te ajudar. E aí galera, vamos lá. Eu peço que ao fim do vídeo, vocês deixem os comentários com as sugestões aí de motos que vocês possam enxergar que caibam nesse orçamento aí de 18 ou 19 mil reais. Eu já tenho uma aqui, que acho que vocês vão gostar, que eu vou falar no final uma sugestão. E aí vamos lá, vamos para a ficha técnica da BMW G650GS. E aí eu vou logo para aqui, capacidade cúbica, que é 652 centímetros cúbicos. Eu estou aqui com a minha cola, tá gente? E potência máxima de 50 cavalos a 6.500 RPM. Torque máximo de 6,1 quilograma força metro a 5.000 RPM. Gente, eu gosto muito dessa moto, motor rotax, motor confiável, não quebra. Você vê aí, 50 cavalos a 6.500 RPM, uma moto com 650 cilindradas. É uma moto muito equilibrada. Eu já rodei nessa moto, já testei. O meu irmão, o amigo Julinho, teve uma dessa. Já fiz várias entrevistas com o Julio, ele falando dessa moto. É uma moto muito confiável, tá? E vamos só continuar aqui. Injetada, tá gente? Injeção eletrônica. Ela tem aí um ponto negativo, porque ela tem um tanque pequeno para a proposta de uma Big Trail dessa. Vamos chamar de Big Trail, né? Ela tem um tanque de 14 litros. É muito pouco, gente. Muito pouco mesmo. O que afeta muito a autonomia dessa moto. Sendo que ela faz aí até 25 km por litro. Pois é, galera. 25 km por litro uma moto dessa. E tem relato aí, porque eu já acompanhei o Julio e ele fazia isso aí. Em uma tocada. Até 80 km por hora, essa moto faz 25 fácil. E a autonomia dela fica ok. Mas poderia ser um tanque de 20 litros, né? Vamos lá. Ela tem o peso dela de 193 kg, tá? Peso total. E o peso seco dela de 175 kg. Roda de liga leve. Na dianteira, 19 polegadas. E na traseira, 17 polegadas. E, enfim. Ela tá nessa faixa de preço aí. A 2012, 2013. Fica aí na faixa dos 18 aos 20 mil reais. Mas, no caso, ele achou aí entre 18 e 19. E ainda tem uma vantagem. Tem a versão Sertão. Que é uma versão bem completa dessa moto. Lembrando que essa moto tem ABS já, tá? Isso que é legal também dessa moto. Ela já vem com ABS de série. Ela tem aquecedor de manopla. Ela tem um painel excelente. E ela é aquela famosa Malabi, ó. Aquela moto Malabi. Que o pessoal também chama de Cerverol. Mas é aquela que tem o olho pequeno. E o farol pequeno. E o farol grande na frente. Eu adoro essa moto. Eu não suporto a versão 2010 dessa moto. É feia demais. Ela tem um blocote horroroso. Mas a mecânica é a mesma. É só uma questão de estética. A partir de 2012, eles fizeram facelift. Ficou linda. Que é essa versão Cerverol. E que o pessoal chama... Eu chamo de Malabi. Malabi sabe. E gosto muito dessa moto. Indico. E o Murilo, né? Putz, cara. Eu... Você me deixou na sinuca de bico. Mas vamos lá. Vamos tocar o barco. Vamos olhar mais pra frente. A segunda opção é a Honda XRE 300. E vamos falar a ficha técnica aqui. 291 cm³ de cilindrada. 25,6 cv a 7.500 rpm. 2,8 kgfm a 6.000 rpm. Ou seja, ela é exatamente metade de uma G650GS. Ela tem um tanque de 13,8 litros. É um tanque também muito pequeno pra proposta da moto. Que também, dependendo da mão aí, ela pode beber. Mas, enfim. É uma moto aí que passa dos 30 km por litro. Tem gente que faz 35 km por litro com essa moto. Mas é uma moto aí que... Ela tem... Eu quero elogiar muito a XRE. Deixa eu só concluir aqui que eu vou fazer os meus elogios à XRE. Que eu já bati tanto no passado. Ela tem um peso seco de 144 kg. E o peso com a capacidade máxima de 155 kg. Rodas raiadas 21 polegadas na frente e 18 polegadas atrás. É uma moto aí que se dá bem... É diferente da G650GS. Que é uma moto mais on-road. Mesmo sendo uma big trail, né? Mas é... A XRE é uma moto que ela se adequa melhor aí pra um terreno mais acidentado. Roda 21 na frente e 18 atrás rodas raiadas. A 2019 é uma moto excelente. Ela já tem um design muito... Já tá com facelift. Ela já é full LED. Já é uma moto aí com um design muito bom. Não tem aquele problema de trincar cabeçote, tá? Quem acha? Ah, trinca cabeçote. Não trinca, tá gente? Não trinca já desde 2016. Mas eu garanto mesmo desde 2018. Não trinca. Não tem problema mais. A Honda já solucionou isso. Foi uma solução até prática e simples. Mas eles deveriam ter feito isso há anos. E essa moto agora sim. Ela é uma moto de certa forma confiável. Por quê? Porque ela tem que fazer. Uma coisa que me deixa muito chateado com essa moto. E é só isso. É a questão do pastilhamento das válvulas. A regulagem das válvulas a cada 20 mil quilômetros. Esse pastilhamento, ele aumenta o custo de manutenção, tá? Por mais que alguns digam, mas tio Chico, é simples, é rápido. O mecânico vai lá, faz o pastilhamento, show de bola. Mas, gente, vamos pensar. É uma moto que, em tese, ela não deveria ter tantas paradas de manutenção. Era uma moto que deveria ter um motor mais robusto, mais durável, sem ter que fazer nenhum tipo de intervenção nas válvulas. E isso é um problema de motores Honda, inclusive de carro, que também tem que fazer essa regulagem de válvulas. É uma coisa típica da Honda. Eu não entendo por que a Honda ainda continua com esse tipo de regulagem de válvulas nos seus veículos. Mas, enfim, é hoje o único ponto negativo da XRE300. Se eu teria, óbvio que eu teria. Agora, vamos ao ponto que vai me fazer... Vamos lá. Minha decisão, entre as duas. Eu ficaria de coração com a XRE300. Digo o porquê. 2019. Uma moto atualizada. Uma moto que tem freios ABS, também, de série. Uma moto muito confortável. Tudo bem, Eduardo, que ela tem aí uma... Ela é metade da potência e metade do torque de uma G650GS. Mas, sinceramente, cara, esse conjunto da ciclística... O conjunto mecânico e ciclístico da XRE300... Eu sempre elogiei aqui no canal. Mesmo na época da trinca-ferro, na época que eu batia muito na Honda... Eu sempre elogiei o conjunto ciclístico da XRE300. Pra mim, é excelente, confortável. Pra longas viagens, é uma moto excelente. E agora que eles solucionaram o problema... Agora não, já há alguns anos que eles solucionaram o problema... A moto não tem mais BO, não tem mais problema. A não ser essa questão aí de você ter que fazer as regulagens de válvula. Pastilhamento a cada 20 mil quilômetros, que é um saco isso. E isso onera um pouco. Mas não tira o brilho da moto. Então, a minha opção racional, principalmente visando custo... Eu iria de XRE300 2019. Moto mais atualizada, moto mais barata de manter. Por mais que você veja, e eu também vejo com bons olhos, a G650GS, que eu adoro. Você vê aquele painel, é uma moto BMW, é uma moto muito durável. É uma moto que realmente entrega aquilo que ela promete. É uma moto que ela cumpre o que promete. De fato. Mas, cara... Vamos pensar que você vai pegar uma moto 2012, 2013. Eu não vejo problema na moto desse ano. Não é isso. Mas você também não falou aí a quilometragem da moto. É uma moto mais rodada. E, cara, qualquer peça da BMW é cara pra caramba. Por mais que você diga que a manutenção básica de uma moto dessa, ela não seja tão assustadora assim. E, realmente, se você tiver um bom mecânico, um mecânico de confiança competente, você não vai ter dor de cabeça na manutenção básica. O óleo é caro, tá? Porque é um óleo sintético. Ele é bem caro. Mas, mesmo assim, você vai ter aí, se você tiver um bom mecânico, você vai ter uma mecânica básica com preço equivalente a uma moto de 650 cilindradas. Mas, se quebrar alguma peça, você vai ter que vender um rim, cara. E você vai ter que ter seguro em ambas as motos, tá? Isso aí, a falta de seguro, é fora de cogitação. E eu explico por quê. No caso da G650GS, eu aconselho você a fazer, inclusive, um seguro com a BNP Seguros. E é patrocinador aqui do canal e dá desconto pra inscritos. Se você quiser sair já com sua moto, comprou ela já com seguro, entre em contato com o Jonas e o Renan. Eles já fazem a cotação pra você agora, Eduardo. Tá aqui na descrição do vídeo os contatos do Jonas e do Renan pra você fazer já a cotação das duas motos. Pra você ver a disparidade de preço. Mesmo a G650GS sendo mais antiga, ela é uma BMW. BMW é muito caro, tá? E mesmo a XRE300, que aí eu vou falar o ponto negativo, que é visada a roubo. No Brasil inteiro. Por mais que você more numa cidade bacata do interior, ou você more na cidade mais barra pesada do Brasil, capital, ela é uma moto visada e ela é cara, o seguro é caro, exatamente porque é uma moto visada a roubo. Mas esse é o ponto crítico da XRE300. Quando a gente fala de manutenção, aí não. Ela tem um custo-benefício muito interessante. A manutenção dela é barata. Então, quando eu penso nisso, eu vou de XRE300. Ela vai lhe dar maior facilidade de peças e menos gasto na manutenção, mais eficiência de consumo de combustível, vai lhe dar o que você quer, porque, vamos lá, você é leve, cara. Você tá aqui que você tá falando, você pesa 85 quilos e a tua esposa 52 quilos. Não é tanto peso assim. Então, a moto vai fazer aí ultrapassagens tranquilas. A XRE300 vai fazer uma ultrapassagem tranquila. Ela tem um defeito também, que ela desce muito fundo da moto quando vai garupa. Independente até mesmo do peso da sua esposa, que é muito leve, ela vai descer um pouco. Isso é um problema muito chato da XRE, porque ela desce muito a suspensão traseira quando tem um garupa. Mas, cara, não vai tirar aí a vantagem de você ter aí uma 300 cilindradas, uma XRE300, que é a mais potente da categoria, tá? Minto, não é a mais potente. A Versys X300 é a mais potente. Mas a XRE, ela acaba tendo aí, e aí eu preciso me corrigir, é a Versys, tá? A mais potente. Mas a XRE, ela acaba dando muito, muito conforto e um custo-benefício mais interessante nesse ponto, tá, pessoal? Nesse ponto aí que o Eduardo me perguntou. Mais interessante do que uma Versys X300 e mais interessante do que uma BMW G650GS. E aí, vamos lá. E aí, já deixei aqui pra você a minha sugestão. Fica de XRE300, tá? Você vai ter um excelente custo-benefício. Você vai ter essa questão aí do partilhamento, mas, sinceramente, cara, eu acho que você vai ter aí uma moto confortável, uma moto que vai dar pra você viajar, você vai poder colocar os acessórios pra poder ter conforto na viagem, colocar top case, malas laterais, sem problemas. Uma moto mais atualizada, 2019, cara, você vai ter uma manutenção muito baixa. E a G650GS, se quebrar, meu irmão, você vai chorar. É barril, cara. Eu gosto dessa moto, indico, mas, no seu caso, eu acho que você deveria ir de XRE300. Vamos lá. Segunda opção, tá? Eu iria de G650 na segunda opção. Vamos deixar a terceira opção. Se você gosta de sarna pra se coçar, motos mais antigas, porque eu vejo que você tá com uma quedinha legal aí pela G650GS. Então, vamos supor que você descarte a XRE300. Você não siga a minha sugestão. Eu vou te dar mais uma sarna pra se coçar, pra você ficar com dor de cabeça. Que tal uma Transalp 700? Já pensou nisso? Motor bicilíndrico, cara. Muito melhor do que a G650GS. Uma moto que é da Honda, ela tem assistência técnica mais fácil, mais em conta do que a G650GS. Eu não tô dizendo que é muito mais barata, mas é mais em conta. A gente tá falando de uma moto bicilíndrica, cara. Uma moto que vai lhe dar aí o mesmo ou maior conforto do que a G650GS. Menos vibração do motor pelo fato de ser bicilíndrico. Uma moto mais robusta, porque ela é mais robusta do que a G650GS. Claro que ela é mais espartana. Ela tem um freio ABS combinado. É diferente do freio ABS da G650GS, que é um freio ABS completo nos dois canais. Enquanto o da Transalp é um freio, um combiner, um combinado. É diferente. O da G650GS é mais efetivo. Mas mesmo assim, cara, eu pesquisaria uma Transalp que tá na mesma faixa de preço aí de R$ 20 mil, entre R$ 18 mil e R$ 20 mil. Mas olha, vamos lá. Vamos supor que você não queira XRA, e que você fique aí na dúvida entre uma G650GS e uma Transalp 700. Eu lhe peço, faça uma cotação de seguro de ambas com a BNP e leve para o mecânico de confiança. Nunca, Eduardo, compre uma motocicleta sem a avaliação de um mecânico. Porque, cara, como eu falei até no outro vídeo da Transalp, é uma moto espetacular. Mas se você tiver problemas no motor dessa moto ou em partes mecânicas dessa moto, você vai ter uma dor de cabeça. Fica muito salgado a manutenção. Assim como a G650GS. Se você tiver qualquer problema, comprou sem a avaliação do mecânico e depois tiver um problema, você vai sentir muita dor de cabeça. Então, essa seria a minha segunda opção aí. A opção que eu deixei você um pouco confuso. Mas avalie também a possibilidade de uma Transalp. Mas vamos lá. Minha sugestão, minha opinião, Honda XRE300 2019. Está muito boa a moto. Está equilibrada. É uma moto que tem aí um custo-benefício muito interessante para o que você quer fazer. Está bom, Eduardo? Galera, peço para vocês ajuda. Coloca aqui no comentário. Poxa, a gente tem aí um budget, um orçamento de 18, 18, 19 mil. Vamos estender um pouquinho para 20, né, Eduardo? Pô, bota mais aí milão para a gente poder chegar aí num orçamento aí de 20 mil reais. Então, entre 18 e 20 mil reais vocês vão escolher, então. Deem a sugestão de vocês para uma trail de viagem, viagens longas e passeios de final de semana de final de semana para o Eduardo e a sua esposa. Está bom? Um beijo para vocês. Participe lá das infas do canal. ChicoSepulveda.com.br Me sigam no Instagram. Promoções todos os dias dos meus patrocinadores. Me sigam também. Onde é que tem que me seguir? Aqui, aqui no canal, tá? Me sigam aqui. Se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o joinha. E se você quiser me ajudar, seja membro aqui do canal. Tá bom? Ah, outra coisa. Veja, verifica se você continua membro aqui do canal. O YouTube está tirando a inscrição de muitos inscritos. E dá uma verificada, tá? Aproveita quando você verificar. Já toca logo no sininho. Tá certo? Beijo para vocês. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.